Esse é o forró, morrida de luz Pra mim, depois que eu tocar teu coração Se existir ou não, se tornaram sim Deixa tua mãe virar minha sogra E eu ser o geu do teu pai Quero teu irmão como um cunhado Eu só te peço isso e o resto eu vou atrás Deixa tua mãe virar minha sogra E eu ser o geu do teu pai Quero teu irmão como um cunhado Eu só te peço isso e o resto eu vou atrás Entra-te ao espelho eu ensaiei Uma forma discreta de dizer Conheço bem sua timidez Não vou ser tão direto com você Já imaginei tua reação Segurando a minha mão Teu sorriso vai olhar pra mim Depois que eu tocar teu coração Se existir ou não, se tornaram sim Deixa tua mãe virar minha sogra E eu ser o geu do teu pai Quero teu irmão como um cunhado Eu só te peço isso e o resto eu vou atrás Deixa tua mãe virar minha sogra E eu ser o geu do teu pai Quero teu irmão como um cunhado Eu só te peço isso e o resto eu vou atrás Deixa tua mãe virar minha sogra E eu ser o geu do teu pai Quero teu irmão como um cunhado Eu só te peço isso e o resto eu vou atrás Deixa tua mãe virar minha sogra E eu ser o geu do teu pai Quero teu irmão como um cunhado Eu só te peço isso e o resto eu vou atrás Olha onde eu vim parar Mais uma vez meu coração se apaixonou pela pessoa errada Mas como eu ia imaginar Que no lugar do coração da princesinha não existia nada Tudo bem Você tá me ensinando mesmo sem saber E é com teu desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Olha onde eu vim parar Mais uma vez meu coração se apaixonou pela pessoa errada Mas como eu ia imaginar E no lugar do coração da princesinha Não existia nada Tudo bem Você tá me ensinando mesmo sem saber E é com teu desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Música Ela só quer encontrar o coração bastido Que também já tem que ser filho por amor Oferecer o que eu estou do meu peito pra ela Juntar a minha tampa com a panela dela Nessa vida com mais Eu tenho um abraço pra te dar Você quer que eu leve aí ou você venha te buscar Te prometo não, me prometo é nada Não tem sentido te dar casa com vida, roupa lavada Se faltar amor Se faltar amor Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu vendinho com o seu vendinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com bem Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu vendinho com o seu vendinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com bem Eu tenho um abraço pra te dar Se quer que eu leve aí ou você venha te buscar Te prometo não, me prometo é nada Não tem sentido te dar casa com vida, roupa lavada Se faltar amor Se faltar amor Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu vendinho com o seu vendinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com bem Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu vendinho com o seu vendinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com bem Mas é tamanho X, é vestindo 46 Mas ela quis outra vez, mas ela quis outra vez Inimigo da balança, nunca fui à academia Mas ela quer todo dia, mas ela quer todo dia Altamente cheiroso, exagero de gostoso Minha pegada é sem defeito Pra que eu tenho como parado se não canteferou Foi na barriguinha de cerveja que ela se apaixonou O gordinho do amor, o gordinho do amor Foi só prova do meu corpinho, a safadinha endoidou O gordinho do amor, o gordinho do amor Foi na barriguinha de cerveja que ela se apaixonou O gordinho do amor, o gordinho do amor Foi só prova do meu corpinho, a safadinha endoidou O gordinho do amor, o gordinho do amor Não sou tamanho X, é vestindo 46 Mas ela quis outra vez, mas ela quis outra vez Inimigo da balança, nunca fui à academia Mas ela quer todo dia, mas ela quer todo dia Altamente cheiroso, exagero de gostoso Minha pegada é sem defeito Pra que ter corpo malhado se não canteferou? Foi na barriguinha de cerveja que ela se apaixonou No gordinho do amor, no gordinho do amor Foi só pra lá do meu corpinha, safadinha, endoidou No gordinho do amor, no gordinho do amor Foi na barriguinha de cerveja que ela se apaixonou No gordinho do amor, no gordinho do amor Foi só pra lá do meu corpinha, safadinha, endoidou No gordinho do amor, no gordinho do amor Tô querendo te contar, por essa vida em paz Tudo bem, eu já nem te amo mais Comecei a me tratar, de você não quer saber Te acerci, há uma semana atrás Aquela loucura de vir voltar pra Salvador Esquece, meu negócio de calor Fez uma cozinha maior, me chamar a família de dó Esquece, joga fora, é o melhor Coração receitou De oito e oito horas, uma dose de ontem Já tomei com seu amor, já tomei com seu amor Eu sou paciente e coração é meu doutor Coração receitou De oito horas, uma dose de ontem Já tomei com seu amor Eu sou paciente e coração é meu doutor P.S. hoje tô em alta, não sinto mais sua falta P.S. hoje tô em alta, não sinto mais sua falta Música Eu sou paciente e coração é meu doutor Aquela loucura de vir voltar pra Salvador Esquece, meu negócio de calor Fez uma cozinha maior, me chamar a família de dó Esquece, joga fora, é o melhor Coração receitou, de oito em oito horas uma dose de um tchamor Já tô bem, funcionou, eu sou paciente, coração é meu doutor Coração receitou, de oito em oito horas uma dose de um tchamor Já tô bem, funcionou, eu sou paciente, coração é meu doutor PS hoje eu tô em alta, não sinto mais a falta PS hoje eu tô em alta, não sinto mais a falta Música Quando eu nasci, me criei no longo do cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui para a cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr, mas ela não me apoiava Aí o relacionamento desandou Mandou escolher ela ou a batejada Não precisa falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Esse é o forró Morena de roxo Olha o tchim, me criei no longo do cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui para a cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr, mas ela não me apoiava Aí o relacionamento desandou Mandou escolher ela ou a batejada Não precisa falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Música 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 Eu te amo, muita gente sabe Já dei fogo, forma tipo que é Quem olha pra mim não vê maldade Maldade só na hora do prazer E daí se você é gostosa? Se você só desce na festa? Se você tá virando dequilo, não me interessa Sabe por que eu não te lavo? Você faz gostoso e ainda põe leite condensado Sabe por que você não me deixa? Porque eu misturo romance com safadeza Sabe por que eu não te lavo? Você faz gostoso e ainda põe leite condensado Sabe por que você não me deixa? Porque eu misturo romance com safadeza Vai me beijar Pede o passo A gente fala o sapato Vai me beijar Pede o passo A gente fala o sapato Eu te amo, muita gente sabe Já dei fogo, forma tipo que é Quem olha pra mim não vê maldade Maldade só na hora do prazer E daí se você é gostosa? Se você só desce na festa? Se você tá virando dequilo, não me interessa Sabe por que eu não te lavo? Você faz gostoso e ainda põe leite condensado Sabe por que você não me deixa? Porque eu misturo romance com safadeza Sabe por que eu não te lavo? Você faz gostoso e ainda põe leite condensado Sabe por que você não me deixa? Porque eu misturo romance com safadeza Vai me beijar Pede o passo A gente fala o sapato Vai me beijar Pede o passo A gente fala o sapato Vai me beijar Pede o passo A gente fala o sapato Vai me beijar Pede o passo A gente fala o sapato Pensando bem, meu bem, a gente não tem nada a ver Você é princesa, é santa beleza e eu nem sei porquê Você me dá atenção, então escuta o que eu vou te dizer Sou filho do mato, eu venho na roça O meu pai é vaqueiro, minhas mãos é grossas Eu não sou doutor, nem tão pouco engenheiro Não tenho dinheiro, só trago comigo o meu cavalo ligeiro Ela escorou no meu peito e disse o vaqueiro O meu pai é doutor, advogado, engenheiro Ele é fazendeiro e eu não quero dinheiro Eu só quero você, só quero você, eu só quero você Ela escorou no meu peito e disse o vaqueiro O meu pai é doutor, advogado, engenheiro Ele é fazendeiro e eu não quero dinheiro Eu só quero você, só quero você, eu só quero você Pensando bem, meu bem, a gente não tem nada a ver Você é princesa da Santa Veneza e eu não sei porquê Você me dá atenção, então escuta o que eu vou te dizer Sou filho do mato, não tenho uma roça O meu pai é vaqueiro, minhas mãos é graça Eu não sou doutor, nem tão pouco engenheiro Não tenho dinheiro, só trago comigo o meu cavalo ligeiro Ela escorou no meu peito e disse banqueiro O meu pai é doutor, advogado, engenheiro Ele é fazendeiro e eu não quero dinheiro Eu só quero você, só quero você Ela escorou no meu peito e disse banqueiro O meu pai é doutor, advogado, engenheiro Ele é fazendeiro e eu não quero dinheiro Eu só quero você, só quero você Eu só quero você O meu pai é doutor, advogado, engenheiro Eu só quero você, só quero você, só quero você Eu só quero você, só quero você, só quero você Eu 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 só quero você, só quero você Tô com saudade até do cheiro daquele perfume que você usava Esse cabana de um anjo que foi impregnado dentro da minha casa Mas o que eu posso assim, se ela não quer mais viver Eu vou beber pra não chorar, e se eu chorar bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar, alguém que já botou outro no teu lugar Eu vou beber pra não chorar, e se eu chorar bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar, alguém que já botou outro no teu lugar Seu olhar não nega quando a gente se encontra Você de cabeça se entrega sem querer Tem que não falar nada mais, eu sei que quer conversa Se quer saber, então vou te dizer Você tá beijando uma boca, que não é da sua Abraçando o corpo que nunca foi seu Ele tá te lidindo só pra te ver toda a dor Mas a verdade é que você nunca me esqueceu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Porque seu coração é meu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Porque seu coração é meu Seu olhar não nega quando a gente se encontra Você de cabeça se entrega sem querer Você não fala nada mais, eu sei que quer conversa Se quer saber, então vou te dizer Você tá beijando uma boca, que não é da sua Abraçando o corpo que nunca foi seu Ele tá te lidindo só pra te ver toda a dor Mas a verdade é que você nunca me esqueceu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Porque seu coração é meu Hoje eu tô de volta, hoje eu tô de volta Eu não tô nem aí, só tô virando foco Hoje eu tô de volta, hoje eu tô de volta Eu não tô nem aí, só tô virando foco É tudo pra levantar, tá mulher dançando piseiro E eu bem aqui, no meio dos fronteiros É tudo pra levantar, tá mulher dançando piseiro E eu bem aqui, no meio dos fronteiros Fica ainda no ponto, cerveja bem gelada Quero saber de nada Hoje eu tô de volta Fica ainda no ponto, cerveja bem gelada Quero saber de nada Hoje eu tô de volta Hoje eu tô de volta Hoje eu tô de volta Eu não tô nem aí, só tô virando foco Fica ainda no ponto, cerveja bem gelada Quero saber de nada Hoje eu tô de volta Hoje eu tô de volta Fica ainda no ponto, cerveja bem gelada Fica ainda no ponto, cerveja bem gelada Fica ainda no ponto, cerveja bem gelada Sim, o acordei já tá chamando pra eu beber E ainda tô com ressaca de ontem É, gostava lá no bairro, tô com um canto pé Nem sei como ainda estou de pé Eu, vivi demais e passei, foi pau Tava me achando e sentindo pau Tava querendo secar o bar todo Já que me chamaram, não vou dar pra trás E nós bebendo e pedindo mais Era a cerveja e os que furou Desce o litro, e nós pode pagar, pode descer o litro Quanto mais eu bebo, mais eu fico rico Simbora vem beber que tu estás comigo Desce o litro, e os amigos bebendo se achando bonito Pode ver, moleque, fala que é rico Hoje a dança é nossa, pode deixar comigo Sim, o acordei já tá chamando pra eu beber E ainda tô com ressaca de ontem É, gostava lá no bairro, tô com um canto pé Nem sei como ainda estou de pé Eu, vivi demais e passei, foi pau Tava me achando e sentindo pau Tava querendo secar o bar todo Já que me chamaram, não vou dar pra trás E nós bebendo e pedindo mais Era a cerveja e o uísque que furou Desce o litro, e nós pode pagar, pode descer o litro Quanto mais eu bebo, mais eu fico rico Simbora vem beber que tu estás comigo Desce o litro, e os amigos bebendo se achando bonito Pode ver, moleque, fala que é rico Hoje a dança é nossa, pode deixar comigo Desce o litro, e nós pode pagar, pode descer o litro Quanto mais eu bebo, mais eu fico rico Simbora vem beber que tu estás comigo Desce o litro, e os amigos bebendo se achando bonito Pode ver, moleque, fala que é rico Simbora veja noite, pode deixar comigo Desce o litro Conheci uma menina, foi naquele forró Ela toda empinadinha, eu não te me dó Fui chegando, fui dançando e não parquei bobeira Mas quando eu tenho salcadinha, ela gritava Ai, 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 ai Tava gostoso demais, mais, 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 mais Sou casueira, tô louco demais Uma mulherada dançando, eu quero mais Bota cerveja, ela gostou foi demais Mas quando eu tenho salcadinha, ela gritava Ai, 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 ai Tá gostoso demais, mais, 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 mais Conheci uma menina, foi naquele forró Ela toda empinadinha, eu não te me dó Fui chegando, fui dançando e não parquei bobeira Mas quando eu tenho salcadinha, ela gritava Ai, 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 ai Tá gostoso demais, mais, 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 mais Sou da zoeira, tô louco demais Uma mulherada dançando, eu quero mais Bota cerveja, ela gostou foi demais Mas quando eu tenho salcadinha, ela gritava Ai, 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 ai Tá gostoso demais, mais, mais, mais Faz Ai, 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 ai Tá gostoso demais, mais, 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 mais Faz Esse é o forró Morena de luxo Oi, amor Hoje eu tô pra namorar Quero passear com você É pra todo mundo saber Que você é minha paixão A tona do meu coração Vamos namorar Vamos namorar Quando você passa para a praça Que eu fico até sem graça Que está ao lado seu Quando você chega Vem abraçar E fecha lentamente Eu já não sou mais seu Sei que todo mundo Tava andando Imaginando com vontade Daquilo que é frio Fala a verdade O que eu sinto Tô vivendo esse momento Você me ama E eu sou teu Vem, amor Senta nessa mesa Quando todo mundo Olhar, me abraçar E me beijar Bem gostoso Me faz delirar Dá carinho Pede uma cerveja Pede o todo mundo Para aquela volta Passar essa mesa Já que hoje eu tô A fim de namorar Oi, amor Hoje eu tô pra tamporar Quero passear com você É pra todo mundo Saber Que você é minha paixão A dona do meu coração Vamos namorar Vamos namorar Quando você passa para a praça Que eu fico até sem graça De estar ao lado seu Quando você chega Vem abraçar E veja lentamente Já não sou mais seu Sei que todo mundo Tava andando Imaginando com vontade Daquilo que é frio Pra falar a verdade No que penso Tô vivendo esse momento Você me ama E eu sou teu Vem, amor Senta nessa mesa Quando todo mundo Olhar, me abraçar E me beijar Bem gostoso Me faz delirar Dá carinho Pede uma cerveja Pede o todo mundo Para aquela volta Sertaneja que hoje eu tô Sertaneja que hoje eu tô Vem, amor Senta nessa mesa Quando todo mundo Olhar, me abraçar E me beijar Bem gostoso Me faz delirar Dá carinho Pede uma cerveja Pede o todo mundo Para aquela volta Sertaneja que hoje eu tô Vá pedir namorar Quando você passa para a praça Que eu fico até sem graça De estar ao lado seu Quando você chega Me abraça Me beija loucamente Já não sou mais eu Sei que todo mundo Tá trabalhando Imaginando com vontade Daquilo que é frio Pra falar a verdade No que penso Tô vivendo esse momento Você me ama E eu sou teu Vem, amor Senta nessa mesa Quando todo mundo Olhar, me abraçar E me beijar Bem gostoso Me faz delirar Dá carinho Pede uma cerveja Pede o todo mundo Para aquela volta Sertaneja que hoje eu tô Afim de namorar Vem, amor Senta nessa mesa Quando todo mundo Olhar, me abraçar E me beijar Bem gostoso Me faz delirar Dá carinho Pede uma cerveja Pede o todo mundo Para aquela volta Sertaneja Hoje eu tô Afim de namorar Música 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 Relaxa você Eu também te quero Larga de besteira Nosso caso é certo Me entrega logo Teu coração Já não aguento Já não aguento De tanta ilusão Música Música Apagou a luz Apagou a luz Eu te agarrei Música 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 Vamos ser uma uva da chácara do papai Vamos ser uma uva da chácara do papai Vamos ser uma uva da chácara do papai Convidas a vivas, ela diz que também vai Os alzambos, ela diz que também vai Paredão ligado, não sobe a camionete Paredão ligado, não sobe a camionete Toque, salve, é da chácara 17 Desce, salve, é da chácara 17 Vamos ser uma uva da chácara do papai Vamos ser uma uva da chácara do papai Desce, salve, é da chácara demais Desce, salve, é da chácara demais Convidas a vivas, ela diz que vai Convidas a vivas, ela diz que do tempo vai Desce, salve Desce, salve, é da chácara 17 Desce, salve, é da chácara 17 Vamos ser uma uva, é da chácara 17 Vamos ser uma uva, é da chácara do papai Vamos ser uma uva, é da chácara 17 Convidas a vivas, ela diz que do tempo vai Desce, salve, é da chácara 17 Vamos ser uma uva, é da chácara 17 Vamos ser uma uva, é da chácara 17 E toda puta balançando Desce, salve, é da chácara 17 E toda puta balançando Desce, salve, é da chácara 17 E toda puta balançando Desce, salve, é da chácara17 Desce, salve, é da chácara18 Balançarrabá, balançarrabá, balançarrabá Balufarrabá, balançarrarrabá Paloza rapa, paloza rapa, paloza rapa Paloza rapa, paloza rapa E vai dançando, paloza, paloza dança E vai dançando, paloza rapa E vai dançando, paloza rapa Acabei de cantar 18 E mamãe me presenteou o cacau Eu encapei no paredão do carro Chegou em hora 18 Foi por rebaixar Eu tenho chave, eu tenho chama Eu tenho champinhas, alvinha, curtição Eu tenho chave, eu tenho chama Aonde eu chego, ligo meu paredão Eu tenho chave, eu tenho chama Eu tenho champinhas, alvinha, curtição Eu tenho chave, eu tenho chama Aonde eu chego, ligo meu paredão Chegou o boy do HB20 E as alvinha, pira, e as alvinha, pira Chegou o boy do HB20 E as alvinha, pira, e as alvinha, pira Acabei de completar 18 E mandou-me presente o cantador Eu encapei no paredão do carro Xenonhado 18 feito o rebaixado Eu tenho charme, eu tenho chama Eu tenho chama e essa vinha cortisão Eu tenho charme, eu tenho chama Aonde eu chego ligo o meu paredão Eu tenho charme, eu tenho chama Eu tenho charme e essa vinha cortisão Eu tenho charme, eu tenho chama Aonde eu chego ligo o meu paredão Chegou o boy do HB20 E as alvinhas viram E as alvinhas viram Chegou o boy do HB20 E as alvinhas viram E as alvinhas viram Ei, seu forró Morena de luxo Hello, my baby Tô te ligando Para poder convidar Vamos sair pra tomar uma lá no bar Apocar as mágoas e depois se embriagar Seguir depois Ah, sei lá Uma suíte para poder relaxar Calma redonda para poder namorar Porque essa noite vai ser nossa Me leve pra dançar Me chame pra namorar Sacode o meu corpo saliente Me leve pra dançar Me chame pra namorar Sacode o meu corpo saliente Me leve pra dançar Me chame pra namorar Sacode o meu corpo saliente Me leve pra dançar Me chame pra namorar Serei o teu amor eternamente Hello, my baby Tô te ligando Para poder convidar Vamos sair pra tomar uma lá no bar Apocar as mágoas e depois se embriagar Sim, e depois Ah, sei lá Uma suíte para poder relaxar Calma redonda para poder namorar Porque essa noite vai ser nossa Me leve pra dançar Me chame pra namorar Sacode o meu corpo saliente Me leve pra dançar Me chame pra namorar Sacode o meu corpo saliente Me leve pra dançar Me chame pra namorar Sacode o meu corpo saliente Me leve pra dançar Me chame pra namorar Serei o teu amor eternamente Música Esse é o Coró, no Oriente Lixo Música Veja a dente como o sol, o abraço quente é meu lençol O tempo não passa sem você, custo que custa te espero Quando te encontrar só quero, a paz da vida inteira pra te amar Onde a vida me levar eu vou, querer sempre ter você Amor, não importa seja onde for, tudo que você sente ao me ver Também se tá bom como você, não importa só o tempo vai dizer Nosso chamego é bom demais, adoro o amor que a gente faz Você é especial, amor vira um carnaval Com você é nota 10, não tem igual Tu quer me ter, tu vai me ter e eu também tô com você Nosso amor é difícil, nosso amor é raiz Com a mesa é amar e ser feliz Onde a vida me levar eu vou, querer sempre ter você Amor, não importa seja onde for, tudo que você sente ao me ver Também se tá bom como você, não importa só o tempo vai dizer Nosso chamego é bom demais, adoro o amor que a gente faz Você é especial, amor vira um carnaval Com você é nota 10, não tem igual Tu quer me ter, tu vai me ter e eu também tô com você Nosso amor é difícil, nosso amor é raiz Com a mesa é amar e ser feliz Nosso chamego é bom demais, adoro o amor que a gente faz Você é especial, amor vira um carnaval Com você é nota 10, não tem igual